Como a gente sabe, os carros continuam sofrendo alterações nos preços todos os meses Então quando um carro procurado sofre alguma modificação no rolou Eu trago a atualização para vocês ficarem ligados O que é bom inclusive para quem de repente até incluiu o pedido já Então bora conferir como ficaram os novos valores do Renegade logo após rodar a vinheta Fala pessoal, iniciamos mais um vídeo Muito obrigado você que está aí me assistindo E só lembrando, se ainda não for inscrito do canal Considere se inscrever para receber todas as notícias aí na tela do seu celular O Renegade sofreu um aumento no mês de agosto Isso muda o preço do carro Obviamente também muda o valor do carro com as isenções Antes da gente entrar nos valores Vale a ressalva que todas as versões do Renegade Tem a motorização 1.8 com 139 cavalos no etanol E 135 na gasolina Para os amantes da versão 4x4 com a motorização a diesel Infelizmente até o momento não houve nenhuma divulgação ou oferta a respeito da versão Somente nesse caso nas versões do Compass Mas bora direto ao assunto sem muita enrolação Nós iniciamos pelo Renegade na versão Sport Que agora tem seu preço público de R$ 106.490 Com isenção de IPI mais 10% de bônus Vai sair por R$ 86.343 Totalizando R$ 20.000 de desconto Essa versão já conta com itens de série como Controle de estabilidade e tração Assistente de partida em rampa Freios a disco nas 4 rodas Volante multifuncional Ar-condicionado manual Sistema start-stop Computador de bordo Câmera de ré Freio de estacionamento eletrônico Controle de cruzeiro Rodas de 17 polegadas E a mídia com 5 polegadas Depois nós passamos para o Renegade na versão Longitude Com preço público de R$ 126.590 Com IPI mais 12% de bônus Sai por R$ 100.360 Totalizando R$ 26.000 de desconto Essa versão traz os mesmos itens de série da anterior Porém com adicionais como Conjunto ótico dianteiro em LED Rodas de liga leve de 18 polegadas A mídia com 8.4 polegadas Ar-condicionado digital Sensor de estacionamento e o volante revestido em couro E para finalizar Chegamos no Renegade na versão Limited Com preço público de R$ 132.480 Mais o IPI mais 10% de bônus Sai por R$ 107.424 Totalizando R$ 25.000 de desconto Essa versão traz itens de série como Forest com acendimento automático Teto solar panorâmico Mais airbags Aletas para troca de marcha Aquele sistema de dar partida no motor sem a chave Sensor de chuva E o retrovisor com rebatimento elétrico Esses são os novos preços atualizados Do nosso querido Renegade Em todas as versões que estão disponíveis Para as pessoas com deficiência E aí, qual versão você escolheria? Como a gente pode ver A versão que tem mais desconto é a intermediária Que no caso se chama Longitude Que vai ter a isenção do IPI Mais 12% de desconto As outras versões também dão um valor legal Tem o IPI mais 10% de desconto Mas e aí, dá a sua opinião aí para eu saber Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like Por hoje nós encerramos por aqui E a gente se vê novamente amanhã Não vai esquecer, hein? Até mais!